Beleza! Beleza! É ideia de irmão O povo me olha de jeito É difícil igual não pra você Eu sou filho do gueto Um cara lutador E essa canção é pra você Cabeça, cabeça de gelo negão 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 Desce, desce a massa atrás do suingão Desce, desce a harmonia do povão Desce, desce a massa atrás do suingão Desce, desce o gueto O povo me joga um nubacuque Não quero nem saber O povo me joga um nubacuque Não quero nem saber Eu não quero saber de nada Só quero a emoção Está com você no meio da luz Cabeça de gelo negão Cabeça, cabeça de gelo negão Cabeça, cabeça de gelo negão Cabeça, cabeça de gelo negão Tudo mundo vai dançar Vozeraão O mundo vai dançar Vozeraão Eu vou dar ideia pra você, negão Não bate é treta, ideia de irmão O povo me olha sujei Difícil, cara, preconceito Sou filho do tempo, um cara lutador Essa canção é pra você, que é Cabeça, cabeça, cabeça de gelo negão Cabeça, cabeça, cabeça de gelo negão Que suí que é esse? Cabeça, cabeça, cabeça de gelo negão É massa atrás do suingão O harmonia é do povão É massa atrás do suingão O harmonia é do povão Quando me joga no batuque não Quero nem saber Quando me joga no batuque não Quero nem saber Mas você é rozeirinho Só quero a emoção Estrozeirinho Que alegria Bateça de gelo negão Cabeça de gelo negão Cabeça, cabeça, cabeça de gelo negão Cabeça, cabeça, cabeça de gelo negão Vou serão Vou dar real agora pra você, negão Não vai, quer não pensar, é ideia de irmão O povo me olha do jeito O povo me acreditou Dizem-se, caralho, é conselho Eu levantei o amor Sou filho do queijo Sou filho do queijo Essa canção é pra você, negão Cabeça, cabeça, cabeça de gênero negão Cabeça, cabeça, cabeça de gênero negão Cabeça, cabeça, é junho que eu vou zerão Cabeça, cabeça, cabeça de gênero negão Desce, desce, amassa atrás do ingão O harmonia do povão E amassa atrás do suingão O harmonia, quando joga o lomba, tudo não Quero nem saber Quando joga o lomba, tudo que não Quero nem saber Eu não quero saber de nada Só quero a emoção Estar com você No meio da... Cabeça de gênero negão Cabeça, cabeça, 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 cabeça de gênero negão O cabeça, cabeça, o junho tem o vozeirão Cabeça, cabeça, cabeça de gênero negão Samba! Quando a swingueira rolar Balança o corpo sem parar Caiu, caiu, caiu! A casa caiu! Não! Quero ver todo mundo que é branco Quero ver meu povo ao balançando A banda tá se enganando Mas depois da palma da mão Cadê Cleitinho? Quero ver o povo ao balançando Meu povo ao balançando Mas depois da palma da mão E vem quebrando, vem sambando, surrigando Agora pare, negão Te disse vai, vai E vem quebrando, vem sambando, surrigando Agora pare, negão Quebra, quebra, quebra Que todo mundo quebra Samba, samba E todo mundo samba Quebra, quebra Eu quero ver quem vai ficar Aí parada me olhar Balança o corpo sem parar Vai pra tristeza, vai embora Só alegria no mar Eu quero ver quem vai ficar Aí parada, aí parada me olhar Balança o corpo sem parar Vai, vai tristeza Todo mundo quebrando Quero ver todo mundo quebrando Quero ver meu caba Óbvio! A loja tá se enganando Mas depois da palma da mão Quero ver todo mundo quebrando Quero ver o povo ao balançando Meu caba vai tá se enganando Mas depois da palma da mão Vou ver quebrando E se amazungando Agora mandando Todo mundo quebrando Todo mundo quer Todo mundo quer Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com martinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho No chão, no chão, no chão Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, vambora Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Sou eu Homem que nem sabe o que é Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando querem Prefiro prevenir no jeitinho Um sexo seguro com carinho E carmópolis, agachadinho Agachadinho, vambora Agachadinho, simbora Agachadinho, me diga Agachadinho, agachadinho Tem gente que só anda de mansinho Gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E cometem o erro Dorme com Martinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Todo mundo lá no chão Eu tô no agachadinho, vambora Agachadinho, simbora Agachadinho, vambora Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Todo mundo no chão Agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Sou eu Homem que nem sabe o que é o do ânion Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando querem Precisa que não bebe me dar um jeitinho Alô rapaziada É o teste físico, hein Cuidado com a coluna, hein Agachadinho, vambora Agachadinho, simbora Agachadinho, me diga Agachadinho, agachadinho 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 Homem que não aguenta ver mulher sou eu Homem que nem sabe o que é o vozerão Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando quer Confiro pra me dar um jeitinho Sexo seguro com carinho Agachadinho, simbora! Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Eu quero ouvir, eu quero ouvir a galera Mandando aí, manda meu cavaco chorar Manda aí, meu cavaco chorar E se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue o cavaco, o senhor vai começar E se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Joga pra cima aí, meu cavaco! Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar E eu quero ouvir essa galera Mandando aí, manda meu cavaco chorar Direita, esquerda Outro mundo quebrando E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Direita, esquerda Se você aceitar o desafio Se você aceitar o desafio Eu vou cantar, eu disse que eu vou cantar Pegue o cavaco, vai começar Vou pedir pra você vibrar, vibrar, vibrar Me diz aí, me diz aí que eu quero ouvir Mandar meu cavaco chorar E a galera não vacilou E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Não saiu do compasso Mas... Vamos, Elisete! Quebra tudo! Volta pra quebrar! Quebrou! Quebrou! Dona Elisete! Que swing! Que swing! Sem todos ser prominentes Você está de boa Está de boa Está de boa Esse é o panorama Quando passa a balança Você não se canse em Arl krit Némesaw Lula Tá de boa, tá de boa, o seu cabelo voa New Music CD, primeiro lugar em vendas em todo o Sergipe Cada cabeça, cada um, cada um canta seu mundo Na pisada do barro eu vou, minha menina é de fé Cada cabeça, cada um, cada um canta seu mundo Aí Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças A galera vem no balancê, vem A galera vem no balancê, vem Com a mão na cabeça eu quero ver você, negão Com a mão na cabeça eu quero ver você, negona Com a mão na cabeça eu quero ver você, mãe Desiste dizer que chegue mais A galera vem no balancê, vem Chegue no chegue mais Chegue no chegue mais Parança com a harmonia Só as cabeças Só as cabeças Digo fica só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Digo fica só as cabeças Mil, 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 mil Primeiro lugar inventa sem todos os mil O tempo vai dançar O tempo, o tempo vai dançar E cada cabeça, cada um Cada um, cada um, cada seu mundo Na pisada do barro eu vou, meu menino é de fé Cada cabeça, cada um Cada um, cada um, cada seu mundo Só as cabeças 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 E a galera vem no balancê, vem 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 Com a mão na cabeça eu quero ver você, mamãe Com a mão na cabeça eu quero ver você, mãe E chegue, chegue, chegue demais E só as cabeças E só as cabeças E só as cabeças E só as cabeças Vamos dar mais uma chance Agora todo mundo vai se concentrar E vai bater muito forte na palma da mão na hora, é claro, né? Vai lá, Dara! Peraí, peraí, Eduane Você tá falando que o povo tá fazendo errado, é isso? Vai a nele, gente Quem é que, hein? Segura a peteca, negão! Então, 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 então Minha Maria, tudo é festa A alegria se manifesta Com a harmonia não tem conversa Se eu vou, se dá bom, tudo bem Então me leva com você, eu vou Seguindo o toque do tambor Vou curtir o samba no velô Se o sumir tá bom demais A nuca tá fico atrás Tudo que eu peço é muita calma nessa hora Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Bate na palma da mão Segura a metadeira, o samba de roda O chão, o samba de roda é no chão E eu quero ver você somar Com alegria massa Que povo lindo, maravilhoso Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Vai chegar pra ao vivo, hein? Música Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Eu vou, eu vou, eu vou vestir o samba no velô Se o sumir tá bom demais A nuca tá fico atrás Tudo que eu peço Alô, meu povo Música Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Bate na palma da mão Mas eu quero ver você somar Com alegria massa Que povo lindo, maravilhoso Tem um suíço no corpo O que faz você lembrar Segura a metadeira, o samba de roda Bate na palma Na palma Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Segura a metadeira, o samba de roda é no chão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Let's go land New music, CD O país, carnaval, futebol Não mata não, engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Carnaval, futebol Não mata não, engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 vem No Brasil não tem vulcão Vem, 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 vem Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Porque aqui não tem terreno Eu canto mais Carnaval, futebol Não mata não, engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem Que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 vai Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Que aqui não tem terremoto Tem moral de calor O meu sorvete O tempo é bom para o amor O pó no sul Tem vento frio Pra namorar Vem cá, docinho Que eu tô doidinho Pra te molhar a boca Isso é razão Alô, fundo do trio Sai desse chão Eu canto Carnaval, futebol Não mata não, engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol E tem moral de calor O meu sorvete O tempo é bom para o amor O pó no sul Tem vento frio Pra namorar Eu tô doido Deixa docinho Que eu tô doidinho Pra te molhar a boca Insolação Febre e paixão Tem férias ao meu coração Eu canto Paz Carnaval, futebol Não mata não, engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Carnaval, futebol Não mata não, engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol O que? Então Agora mostra que é bom 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 E vai, vai, vai Fica aqui meu avião Que o Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Fica aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não tem terremoto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a barca! Toma um beijo meu E balança assim Faz carnaval, futebol Faz carnaval, futebol Merenga é Toma um beijo meu Balança assim Faz carnaval, futebol Merenga é Liga a radiola, amor Vamos festejar Lugareiro aceso Pronto pra assar Corpo tá molhado Sua já desceu A paquera é boa E o coco meu E o coco meu Toma um beijo meu Fio E balança assim Fio Faz carnaval E merenga é Toma um beijo meu Fio Balança assim Fio Faz carnaval Toto mediu na fé! Bala barará Bala barará E balança barará Bala barará Bala barará Oi? Bala barará Oi? Bala barará Bala barará Bala barará Vem cá Tem que ver Eu vou Te Impalar Eu vou Limpa o meu O meu Vai teástsejar Vem cá Tem que ver Eu vou Limpa lá O meu Vai te empalhar De cada um é um De cada um é só De cada um é um 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 Toma um beijo meu e balança assim Faz caribó, merengue aê Toma um beijo meu e balança assim Lasca a mão aí no timbal Amor, vamos festejar O gareiro aceso, o corpo passa O corpo tá molhado, o suor já desceu A paquera é boa e o corpo meu Toma um beijo meu e balança assim Faz carimbó, toma um beijo meu e balança assim Viu, faz carimbó, o suor já desceu Viu, faz carimbó, o suor já desceu Five, six, tres É a sei lá vou, faz carimbó, o suor já desceu Asca o homem e balança assim Du ho, faz carimbó, o suor já desceu Se cada um é um milhão E opa aí ó, opa aí ó, opa aí ó Meu music, cd, primeiro lugar em vendas em todo sentido Fui Meu music, cd, primeiro lugar em vendas em todo sentido O meu swing te atrai, ninguém ensina, ninguém tolera E a energia é tão sincera, me deixa todo arrepiar Começou em Salvador, a harmonia assim surgiu E arrastando os nós, o rodo ganhou um O do mundo quer, vai, 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 vai É quando eu andar, é pra jogar a mãozinha e chacoalhar Todo mundo pro lado direito, pro lado direito Eu vou, 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 eu vou atrás de meu amor Sou da Buduca, te disse sim, sou da Bahia, o suíco é que é da harmonia, eu falei que sou da Galéia, ninguém se dá, ninguém tão era O meu suíco te atrai, ninguém se dá, ninguém não era, a heresia é tão sincera, pirei que já tô aqui Piado, coração e salvador, harmonia se surgiu, e arrasando mostrões, o rondo ganhou um Pá, 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 pode parar porque o rondo vai passar Pá, 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 pode parar porque o rondo vai passar Quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha e chacoalhar Todo mundo pro lado esquerdo Eu vou, 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 eu vou atrás de meu amor E eu sou da Bahia O suinho é o que é do harmonia E eu sou da galera Ninguém se dá, ninguém tolera O suinho já cai Ninguém se dá, ninguém se dá, ninguém tolera A energia é tão sincera Deixa o chânio, deixa o chânio toda arrepiada É só o exalvador O harmonia se insurgiu E arrastando os dons O ouro ganhou O subeiro Pá, 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 pá Pode parar porque E vai passar Pode parar porque E vai passar E quando eu mandar É pra jogar E quando eu mandar Todo mundo balançar Eu vou atrás de meu amor Eu vou atrás de meu amor Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou a tragi Quero ouvir, quero ouvir Olha o fundo aqui do trio, hein Quando eu mandar Mas quando eu mandar É por isso que nós somos apaixonados por vocês É por isso que a gente vive desse jeito Sempre apaixonado por vocês E galo cantando na madrugada Menino dançando na rua E o povo do dedo Cantando na lua A vez eu vou em casa Que eu vou chegar tarde Porque eu tô no sarau Com os amigos Aqui tem som de viola Batuque de percussão Tudo comendo no centro Eu não saio não Só saio daqui Quando essa festa acabar Porque toda onda A pia é de desfilar Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata O samba de rua começa com a lata Bateu na lata Sim, mamãe Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Mas esse grupo é massa Bateu na lata 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 O samba de rua começa com a lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata O samba de rua começa com a lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata Bateu na lata No sorrinho do negão então É pereirina Tereirina Tereirina Me o doze Tereirina 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 Carimbenas Em todo sentido E desistir Galo cantando na madrugada Menino dançando na rua E o povo do gato Cantando pra lua Avisa lá em casa Que eu vou chegar tarde O botão no sarão Contigo aqui E meu irmão Aqui tem som de viol Batuque de percussão Truve com medo no centro Eu não saio não Só saio daqui Quando essa festa acabar Eu tô na onda A fia é de desfilar Bateu na lata Bateu na lata O samba de rua começa com a lata Bateu na 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 lata Samba de rua Começa com a lata Bateu na lata Você na lata Você na lata Bateu na lata Menino já aprendeu A voz da galera balançar O pite da lata Sabendo pra lá e pra cá Bateu na lata 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 Mas esse gruva é massa Bateu na lata 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 Nilo Music CD, primeiro lugar em ver dançar em todo o Sergipe Essa dança é de rua, o movimento é de negro Todo mundo quer tanto quebranto, hoje eu tô na onda Com a vida eu tô de curtir, pra balançar, secundir Fazer mexer, mexer com a sua cabeça Essa dança é de rua, o movimento é de negro Todo mundo quer tanto dançar, hoje eu tô na onda De boa vida eu tô de curtir, pra balançar, secundir Fazer mexer, mexer com a sua cabeça E balança, e balança, e balança, e balança Não cai não, não cai não Balança, e balança, e balança, e balança, mas não cai Não cai não, não cai não Balança, e balança, e balança, e balança, mas não cai Não cai não, não cai não Balança, e balança, e balança, e balança, e balança Olha o bloco, a marca aí! Se numa coreografia A dança é fácil demais Gostosa de aprender Todo mundo vai fazer Se na coreografia A dança é fácil vai De aprender todo mundo vai, vai Balança, balança, balança Mas não cai, não cai, não Não cai, não Balança, balança, balança Mas não cai, não cai, não E não balança, balança Mas não cai, não cai, não Não cai, não E não balança, balança Mas não cai, não Não cai, não Que swinga, cinegão E essa dança é de rua O movimento é de negro Todo mundo cantando que é branco Hoje eu tô pra onda Fiquei por ti Pra balançar, sacudir Fazer mexer, mexer com a tua cabeça Essa dança é de rua O movimento é de negro Todo mundo cantando que é branco Hoje eu tô pra onda Fiquei por ti Pra balançar, sacudir Fazer mexer, mexer com a tua cabeça E balança, e balança, e balança Mas não cai, não Não cai, não Não cai, não Balança, e balança E balança, e balança E balança Mas não cai, não E não cai não, não cai não Balança aí, balança aí, mas não cai Não cai não, não cai não Na coreografia, a dança é fácil, mas Mostosa de aprender, todo mundo vai fazer Na coreografia, a dança é fácil, mas Mostosa de aprender, todo mundo vai, vai Balança aí, balança aí, mas não cai E não cai não, 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 não Balança, 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 mas não cai E não cai, não, não cai, não Balança, balança, mas não cai Não cai, não, 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 não Balança, 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 mas não cai E não cai, não, não cai, não Vai cair, vai cair, vai cair Mas não cai Todo mundo vai dançar com você Azul Belém! Azul Belém! Azul Belém! E depois joga teu corpo por cima do meu Eu tô querendo um beijo seu, assim fica melhor E depois joga teu corpo por cima do meu Eu tô querendo um beijo seu, e assim fica melhor Assim faz que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar Assim faz que tá bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar Alô, Carbópolis! É agora! Entra! Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Sua na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Sua na cabeça, lado jogulho por cima do meu Eu tô querendo comer o seu, assim fica melhor Tem como uma jogada por cima do meu Eu tô querendo comer o seu, e assim fica melhor Assim vai ficar bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar Assim vai ficar bom demais Pede que eu vou te dar, você vai gostar Agora, agora É a mão na cabeça, a mão na cabeça A mão na cabeça, a mão na cabeça Cabelo black é atitude, cabelo trançado é o estilo Se eu quero bicharinho Deixa, e se eu quero enrolar Deixa, e se eu quero colorir Deixa, e se eu quero assanhar Cabelo black é atitude, cabelo trançado é o estilo É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada Um barro preto é coruso, da liberdade é o pelourinho Cabelo black é atitude, cabelo trançado é o estilo É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo da rapaziada E essa desenha na cabeça, a magnitude comigo Eu com o cabelo black, me sinto um tempo no estilo É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada Largo o bred, 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 largo o É o estilo É o estilo É o estilo É o estilo O barro preto é Curuso Da Liberdade é Pelourinho Cabelo cantado É o estilo É o estilo É o estilo É o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo da rapaziada A dança desenhada na cabeça Magnitude com medo Eu no cabelo, dead Me cinco, tem um estilo Da rapaziada É o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo da rapaziada É o estilo, é o estilo da rapaziada Lá do DREX Ai Nei Nei, Oh Nei Nei Ai Nei Ai Nei Nei, Oh Nei Nei Ai Nei Ajnei nej Ajnei, lajo Öhnei nej Ajnei nej Ajnei nej Ajnei Ajnei Dej 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 Öhnei nej Hoje eu vou dispensar o grito hoje Você não, quer fazer o grito? E meu neném, te quero comigo Sei que estou na tua gatinha cozinha Te quero bem, te quero bem Meu neném, meu dedo de noite tem um pouco E de qualquer maneira a vida é tão passageira Por isso vem, por isso vem Todo mundo chama, 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 chama E vem neném, 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 neném Vem neném, neném, neném Vem neném, 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 neném Vem neném, 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 neném Sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Sua de lei, Deus, quem me faz te amar Pra ficar seguro, você me oferece um abrigo Pois o teu encanto Lasca a mão, lasca a mão, minha cozinha Brama de casa, papo, vem neném Vem neném, neném, neném Vem neném, neném, neném Vem neném, neném, neném Alô, meu bloco, a porta E meu neném, te quero comigo Sei que estou na tua Alô, Tainá Alô, Tainá, um beijo Alô, Daniela Te quero bem Um beijo, meu amor E meu neném, deixa de besteira, bobeira De qualquer maneira, a vida é tão passageira Por isso vem, por isso vem Me chama aí, que eu quero ver Alô, vem neném Vem neném, 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 neném Vem neném, neném, neném Vem neném, 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 vem Tá gostando, hein, mamãe Não sei, eu sei que desse jeito Esta coisa, esta coisa acontece comigo Se o ativo diz que me faz O que me faz, o que me faz Se você me oferece um amigo Pois o teu encanto Só ele que me confere Meu neném, deixa de besteira Ou de qualquer maneira Te quero, quero, gatinha Te quero, bem Por isso vem Por isso vem Valeu, Valerão Vem neném, neném, neném Vem neném, neném, neném Vem neném, neném Vem neném, neném, neném Vem neném, neném, neném Vem neném, neném Vem neném, neném Sei que desse jeito Esta coisa acontece comigo Só se me desce Que me faz chamar Depois do teu encanto Que me convém Vem neném, neném Vem neném, neném, neném Vem 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 neném, neném, neném Vem neném, neném Vem neném, neném Vem neném, neném Você diz bem-vindo e eu digo bem-vindo Você diz bem-vindo e eu digo bem-vindo E eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Eu vou pedir aos céus Você aqui comigo, eu vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei porque você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo, eu vou jogar no mar Flores, bota pra cima a mãozinha com a gente Você disse adeus e eu disse adeus 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 E eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, o nosso amor não vai morrer Eu vou pedir aos céus Você aqui comigo Eu vou jogar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus Guardei Um beijo que você me deu Eu vou pedir aos céus Você aqui comigo Eu vou jogar É a mãozinha pra cima Barca, a mãozinha pra cima You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, 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 oh And I say goodbye Uh, uh, uh Gente, mais uma vez Mandar um abraço especial Nosso querido prefeito Volney Leite Alves Beijo super especial Nosso prefeito Aquele abraço carinhoso De toda a família Harmonia E o agradecimento, claro Pelo convite Por nós estarmos aqui hoje Né, Martins? Eu falei que eu vou descendo Beijão, beijão Eu disse que eu vou surrigar Beijão, beijão Guia da porta, julgada Da janela, maria da liberdade Na riqueira E a periça Eu vou descendo Beijão, beijão Só se eu vou surrigar Beijão, beijão Eu te falei que eu vou descendo Beijão, beijão Bota a mão pra cima Bate na palma Bate na palma Bate na palma Comigo E eu sou o homem De uma palavra só Mas eu não tô cansado É que o sol tá começando Eu vou até o Vaticano E a galera vem De valeu, suingão De valeu, suingão De valeu, suingão Eu digo sim, eu vou descendo De valeu, suingão 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 Mas eu falei que eu vou descendo De valeu, suingão De valeu, suingão De valeu, suingão E a porta, julgada Sai da janela, maria da liberdade Na riqueira E a periça A alegria Eu vou descendo De valeu, suingão De valeu, suingão De valeu, suingão De valeu, suingão Mas eu falei que eu vou descendo De valeu, suingão Eu quis ser sim, não sou o engano Eu sou um homem de uma palavra só Levo a pista ao São Cartano E eu não tô pensando, é que sabe Eu tô pensando, amor, até o lado de mim E a galera veio Eu quis ser sim, não sou o engano 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 Eu sou a Tieta do Arrompia, ganho e boa Brama, quebra, não, brama, salva, não vou descendo Fica sem sim, não sou o engano Mas eu falei que eu vou descendo Te disse, te disse, te disse Mas eu falei que eu vou descendo Eu quis ser sim, não sou o engano Se me enrocar eu vou descendo Se me enrocar eu vou descendo Se me enrocar eu vou descendo Se me engano, se me engano Se me engano, se me engano Sou um homem de uma palavra só Levo a pista ao São Caetano Eu não tô pensando, é que sabe Eu tô tentando, eu tô tentando, eu vou até Romadona, meu joelho, botação Eu tô mamando, sim, já, sim, já Eu te valendo, é descendo, é descendo Vagando, sim, já, sim, já, sim, já E no swing eu vou descendo E no swing eu vou descendo E no swing eu vou descendo Fui, 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 fui New Music CD Primeiro lugar em vendas em todo Sergipe Fui passear na roça Eu encontrei Madalena Sentada em uma pedra Comendo farinha seca Olhando a produção agricolar E a pecuária E Madalena, sua mãe Diz essa música em homenagem a Dona Elisete Pobre não tem valor, pobre é sofredor Mas entre em beijo saindo brilho Com uma cruz Madalena Entre em beijo saindo brilho Com uma santa com o seu nome Entre em beijo saindo brilho Eu amei para mim mesmo Amei para mim mesmo Amei para... Entre em beijo saindo brilho Entre em beijo saindo brilho Entre em beijo saindo brilho Aí mesmo nesse clima Aí mesmo nesse clima Nesse clima Eu vou pedir para mexer, mexer Eu vou pedir para mexer, mexer Eu vou pedir para mexer, mexer Vou num swing tão legal Eu vou pedir para mexer, mexer Eu vou pedir para mexer, mexer Eu vou pedir para mexer, mexer É no swing de novo É mexe bem gostoso aí Chama essa menina Bota pra mexer aí Mexe bem gostoso assim Dançando desse jeito assim Dançando desse jeito Esse é o harmonia O swing que contagia Vem no balanço da galera Mas esse é o harmonia O swing que contagia É no balanço da galera Eu vou pedir Eu vou pedir para mexer, mexer Eu vou pedir para mexer, mexer Beleza, mamã? Mexe pro papai, mexe pro papai Mexe pro papai, mexe pro papai E que swing é esse, menino? Mexe pro papai, mexe pro swing Agora vai até o chão, vai até o chão E vai até pôr no swing do negão E vai até o céu, vai até o céu, e vai até... New Music CD Mexe bem gostoso aí Chama essa mina, bota pra mexer aí Mexe bem gostoso assim Dançando desse jeito assim Dançando desse jeito Birini-pompom, birini-pompom Esse é o toque novo O swing fica gostoso E é de arrepiar Por isso bota pra... Que swing é esse, menina, que swing Suing é o que contagia Vem no balanço da galera Swing, swing, swing Suing, swing ganada Suing, swing Swing ganada Suing, swing Suing ganada Suing Vem a Cajuninho, vem a Cajuninho! Vem a Cajuninho, vem a Cajuninho, vem a Cajuninho, vem a Cajuninho! Vem a Cajuninho, vem a Cajuninho, vem a Cajuninho! Vem a Cajuninho, vem a Cajuninho, vem a Cajuninho! Vem a Cajuninho, vem a Cajuninho, vem a Cajuninho! 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 Vem a Cajuninho! Vem a Cajuninho, 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 vem a Cajuninho! A gente é quem mandou Me diga quem mandou Todo mundo quebrado com harmonia Senhor Tudo que você sabia de samba de roda Não esqueça que eu escuto o toque da viola Então vem a cantar e dança com muita alegria Se envolva com o seu do cavaco Me chama pra dançar Quem mandou? Mão na cabeça, mão na cabeça, me gira A gente é quem mandou Mão na cabeça, mão na cabeça, me gira Sem todo sentimento, sempre esse momento Foi todo musicado cada vez Sempre cria felicidade, esquece a claridade É bom passar a tarde e tapuar E um misto, juntinho de carinho No ar que eu respiro E todo mundo quebra, desmaio Me chama pra dançar Vou pra pra dançar Segura é pra dançar Eu vou com você Me chama pra dançar Me chama pra dançar E quem mandou? Quem mandou? Quem mandou?